O que é o terror que assola o meio-dia? As doenças, as enfermidades, enfim, todas as ameaças satânicas assolam o dia inteiro o ser humano. Mas quando o ser humano pensa os pensamentos do Eterno, quando o ser humano pratica os pensamentos do Altíssimo, então há segurança no seu caminhar, acalmaria. Mesmo nas tribulações, a pessoa se mantém firme. Por quê? Porque ela caminha sobre a palavra, não sobre um sentimento. Palavra de Deus e não sobre um sentimento. Eu estou absolutamente convicto de que as promessas de Deus me garantem chegar no porto seguro. Veja o que o apóstolo Paulo aconselha as pessoas da fé. Veja só os pensamentos que nós devemos nutrir dentro de nós. Ele diz assim, Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Em outras palavras, em outras palavras, você pode ler isso da seguinte forma, tudo o que é falso, tudo o que é falso, tudo o que é falso, tudo o que é respeitável ou desrespeitável, tudo o que é o contrário de respeitável, que é desrespeitável, tudo o que é injusto, tudo o que é impuro, tudo o que é odioso, tudo o que é de má fama, tudo, 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 que existe, que contraria a disciplina, a ordem, a justiça, que contraria o amor de Deus, a paz, seja isso expulso do seu pensamento. E aí, E aí